Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e aquele quadrinho que todo mundo já conhece que a gente não deixa uma semana faltar, né? De terça-feira trazemos sim todos os itens da semana. Os itens que mudaram na tenda do Reda e por isso estamos aqui, tá? Não vi ainda, vou ver a primeira vez com vocês agora. Já arrebenta no botão do like, ajuda o Lil, por favor. O seu like é pra lá de importante. Se ainda não é um inscrito, se inscreva agora. Ative o sininho também pra não perder nenhum conteúdo. Quer ajudar o canal mensalmente e ganhar benefícios exclusivos aqui? O botão membro tá ali embaixo, vai lá, ajuda a gente. Desde já eu agradeço muito. Vamos lá. Vamos ver... Ué? E o da seleção diária? Deu pau? Ué? Peraí, vamos lá. Ih, rapaz, não atualizaram o da seleção diária ainda. Tudo bem. Pessoal, essa semana nós temos aqui o Escudo da Valkyria, que é um esquema de Dracar pra você enfeitar o seu Dracar por 35 opala. Devora ossos. Esse aqui, se eu não me engano, ele é o machado... É, olha lá. O machado danês, que é aqueles maiorzão, né? Tá ligado? E o seu atributo especial é aumenta o dano leve quando você tiver com pouca vida. Então, se você é um cara aí que não tá muito seguro no jogo ainda, tá apanhando pra caramba, essa aqui é uma pedida. Porque quando você tiver à beira da morte, você vai virar um super saiyajin, beleza? Por 120 opala, você troca. Depois, nós temos a Dunir. Eu acho que é assim que fala, né? É uma montaria, é um cervo lendário. E eu não me lembro exatamente de onde ela é, mano. Se pá, ela é desse conjunto aqui, ó, de Nilfheim. Mas a gente dá uma confirmada. Pra quem tá pegando os conjuntos de Nilfheim, inclusive semana passada veio o manto, né? Nenhum dos dias. Não foi na seleção mensal. Nós temos aqui hoje a armadura, então. Que quando você tiver com todos os itens, vai aumentar a chance de crítico a cada eliminação. Beleza. Aumento também adicional de dano crítico. Fora isso, você tem aí a frente do conjunto heartwear, o esquema de tatuagem. E que eu acho bem bonito, porque ele cobre, né? O abdômen, o peito todo, assim. É bem legal. Deixa eu sair aqui. Pô, cara, não atualizaram... O que você tem para hoje? É. Depois eu posto no Twitter, tá, pessoal? O item diário, beleza? Até mais. Adeus. Até mais. Adeus. Vamos lá aqui na loja. É... Deixa eu vir aqui, vir aqui no personagem. Vamos primeiro aqui no... No personagem pra vocês verem, né? Então, ó. Hoje nós temos aqui o conjunto... O... Armadura, né? Eles falam armadura. É o torso, tá, pessoal? O torso. Ele é... Essa peça, né? Ela é formada pelo torso e também pela... Pelo manto ali, a saia e tal, enfim. É... Aqui, você pegando ele hoje por 120 opalas lá no Reda. Essa é a peça que você vai ter. É desse conjunto, tá? Animal lendário. Não, não era, ó. Aqui é outro cervo. Vamos ver o animal. Ó, conjunto de tatuagem. Aproveitar que a gente já tá aqui. É o do heartwear. O heartwear aqui, ó. Ó. É esse o conjunto que tá lá hoje, entendeu? A frente, ó. Eu acho bem legal, ó. Cobre o peito todo. Olha os mamilos! Não estão desenhados. Beleza. É isso aqui, hein? Acho baixo legal. Esse aqui eu acho legal. Companheiros, vamos achar onde que tá, mano. Quem que é aquele safado? De que conjunto ele pertence? O cervo. Eu lembro que eu usei ele já em alguns vídeos, cara. Quando eu peguei no PC. Aqui, ó. Ah, isso mesmo. Ele é do pacote místico, pessoal. Tá vendo aí? Ele é bonito, cara. Inclusive, a gente fez algumas fotos bem bonitas com ele, ó. Deixa eu pegar aqui. Uma das fotos que, na minha opinião, né? São as mais bonitas que eu fiz no jogo, cara. Foi com ele. Deixa eu ver se eu não tô louco, né? Eu tenho quase certeza que foi com ele, mano. Cadê? 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 Só falta eu não achar agora, né, meu? Pô, tava tão bonito. Se demorar, nós segue o baile, tá, pessoal? Se eu não achar, a gente segue o baile. Mas eu tenho quase certeza que eu tirei umas fotos bem legais com ele. Inclusive, eu postei no Twitter. Pra vocês verem como é um cavalão bonito, velho. Aqui! Sabia? Olha aí, ó. Ele é bonito. Conforme, olha o douradão que ele fica, né? Com o sol batendo. Olha só as faixas dele douradas, né? Olha essa foto, mano. E conforme você anda, ele fica soltando esses pontinhos brancos, esses brilhinhos, tá vendo? Essa daqui, ó. Eu adoro essa foto. Muito bonito, né? Então, caso você queira pegar, se você coleciona animais, né, as montarias, os skins, essa aqui é uma boa pedida também, tá? Mas assim, galera, na minha opinião... Ah, arma, né? Deixa eu mostrar a arma pra vocês. Desculpem. É de... É de uma mão, né? Cadê? Aqui. Devora ósseos. É isso aqui, ó. Eu, particularmente, eu não gosto dessas armas pesadas. Eu sofro pra caramba. A estamina gasta pra dedéu. Mas se você curte, tá aí, mano. Uma pedida, tá? Eu, como costumo falar sempre pra vocês, eu escolho primeiro trajes e depois eu vou pra armas, né? Se for aí uma segunda oportunidade. Então, assim, hoje eu pegaria, sem sombra de dúvidas, a armadura de Nilfheim. Mas e você? O que você pegaria hoje? Comenta aqui. E se você pegar já, né? Fala também, Pocalil. Não tem essa qual pegaria. Eu já peguei. Peguei tal coisa, por isso, isso e isso, beleza? Depois eu vou postar pra vocês no Twitter a foto do item diário que não atualizaram aqui, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Vocês vão saber o que vocês vão fazer. Quando eu me libertar, vou acabar com vocês. Vocês vão saber o que vocês vão. De cá a de se pôr. E aí